Olá, pessoas! Você gosta muito do que a gente traz esses vídeos, assim, cara, de lendo histórias engraçadas, lendo posts engraçados. Comentários, coisas engraçadas, gente. E esses vídeos, vai ter vídeo também, esses vídeos de hoje eu achei lá do Twitter, cara. Do Twitter, né? Do canal. Como é o nome da página lá, gente? Eu não lembro. Me fresta minha memória, por favor. Ah, gente. Coisas que deram. Não saiu de acordo, alguma coisa assim. Vou botar aqui na tela pra vocês. Com a esperada, é isso? Não correu com a esperada, acho que é isso. Adoro. Quando você tenta fazer biscoitos com forma de globo ocular para o Halloween, mas acaba com uma pilha de peitinho. Caralho! Mano! É um peito bem rachado, me precisando de uma hidratação. Um manange! Não sei lá, sei lá, sei lá. Sei lá. Tá meio, né? Tá meio escantilhado, assim. Só pra quente lá. Tocou. Tá meio viscoso, assim. Viscoso, eu tô rápido. Perdim, né? Porque desde que vi filho, não devido, né? Peito é só do filho. Foda. Ó a merda. É, saudade. Vai logo. Cuidadores, provavelmente se vestiu de panda pra poder, né? Ó o caralho. Cara do foda, viado. Vai tomar no cu, mano. Tadinho. Ah, não, véi. Vai tomar no cu, véi. É que é o troço feio do caralho, véi. Não, e vai ter um retardado que vai comprar porque é da Nike, saca? Se for da Nike, tá mais tristeza, não. Pra aquela mulher que usa sapato pra não precisar fazer a unha, ela escorra. É. Tem que fazer a unha que tem. Nossa, mas é bizarro. Imagina quando você tá pisando que o dedinho, seu minguinho, sempre faz assim. Que a gente tá andando nos dedinhos, seu minguinho, sempre faz assim. Tem aqueles outros que tem os dedos assim, não tem isso. Maria, minha filha, tá os dedos tudo trepados assim, de lado. Tudinho. Caraca. Minha mãe ainda não notou. Tá, ok. Vamos lá. Um presépio, né? Tem um longe aqui. José, Maria. Festinho. Caralho. A gente de pecado. Meu Deus do céu. Tô rindo não, tá? Porra, aí você me fode, caralho. Porra. Tô falando, eu não tô rindo. Mestre e outro. Foto, temos, né? Um coroa, uma mulher encarregando a... Se fodeu. Caralho. Ela morreu e ele não. Ela morreu e ficou. Nossa, viagem. Caralho, ela deve estar no inferno agora, assim. Porra. Inferno. Essa é o dado veneno. Sete dicas pra você engrossar o cabelo filhos e ralos. Pra quê eu vou querer engrossar meu ralo? Pra não entupir quando seus novos cabelos grossos caem. Gente, ralo provavelmente tá falando de ralo. Meu cabelo ralo, é? É, ralo. Meu cabelo era ralo pra caralho. Gerente do banco. Confiamos nos nossos clientes. O banco. Banco. Eu não vou falar o nome, mas eu lembro muito que eu não tenho dinheiro pra advogado. Mas... É... É... O banco que eu fui cancelar uma conta a ver, mano. Toda hora que eu ia no caixa pagar a taxa, quando eu voltava a ajuda a tua taxa. Eu fui cancelar a conta, gente. Vai ali, paga essa taxa assim de 15 reais. Paguei. Quando eu voltei... Ah, tem mais essa taxa aqui de não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Que é 40 reais. Falei, filho, esquece. Deixa a conta aí. Deixa o nome sujo. Daqui a 50 caduca. É pior que a docomiana. Foda. O trabalho de matemática é pra fazer um catapulta, né? Aí, beleza. Todo mundo fazendo de madeira. Mas é uma porra do mar. Caralho, o Marco ia fazer um santo seu knife. E eu ia falar sem pai. Eu ia licenciar. Caralho. Vai fazer um santo seu knife, sem ser. Caralho. 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 Me chupou um puto, viado. Caralho. Eu ia ficar só eu que era assim. Porra, né? Já porra. Não ia só. Caralho, essa porra. Eu ia muito no meu tio popô. Meu tio popô, ele tinha esquizofrenia, né? E era assim, ele sofreu um acidente com 18 anos, aí já não era muito certo, mas tipo, acho que a sofrinha dele era pouca. Aí ele teve um acidente vascular, vascular cerebral, vascular, vascular, AVC. Aí parece que ele florou mais isso tudo, mano. Tipo, se você tem ideia, eu tava sentado no sofá, aí ele fica de madrugada, naquela minha voz, assistindo o filme, tá? Eu vou no quarto, ele dormia na sala, lá no sofá, assim, ele fica, do seu lado aí, olhando pra minha cara e rindo. Ah, tio, tá louco? Aí eles subindo na parede, ó. Caralho, era muito louco, mano, ia ficar do lado dele, assim, nossa. Aí ele falou, um mininho, um mininho, um mininho, do nada, viado, assim. Aí, só minha avó, uma vez, minha avó pegou ele batendo uma, mano, tipo, um pau no chão, ele lá, assim. Minha avó deu uma surra de toalha molhada nele. Pra isso você não é doente, né? Caralho, mano. Que horror. Tipo, porra, não podia ver Gabi, né? Uma coisinha bonitinha, um mininho. E eu falo assim, qual é, rapaz, é mininho, eu tomando cor, capeta, 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 tchau, 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 tchau. Ah, caralho, mano. Ai, caralho, mano. Ai, gordo, só sumiu, né, velho? Ai, cara, rapaz, tá gostando, quer. Ai, cara, rapaz, tá gostando do chão. Eu não calculei que tivesse alguém em cima. Eu pensei que tivesse batendo alguma coisa no chão. Porque a conta de luz está vindo tão alta, eu pensei a minha. Eu não entendi. Cara, eu não entendo isso. Eu, assim, com todo o respeito pra quem tem, eu não entendo porque o cara chapa de luz dentro do PC. Eu tenho um PC razoavelmente legal pra se jogar e tudo, né? Mas, assim, eu não tenho uma luz nele, mano. A única luz dele é do... Tipo, eu tenho até que eu tenho um teclado RGB e o mouse também. É RGB. Tipo, assim, ele... Só isso, porque ele ativa, tipo, quando o mouse, assim, é legal. Porque visualmente aqui olhando pra... Pra ver a tecla, ver tudo, assim, beleza. Agora ali embaixo, pra quê, mano? Tem um colega meu que tem um PC que não roda nem o joguinho do dinossauro quando acaba a internet. E ele não ajuda, tem luz até no cu. Isso que eu não entendo, mano. Eu não entendo mesmo. É de estética, né? O pessoal gosta, mas, enfim. Eu não acho legal. Foda-se. É, pegou no processo. Caralho. Eu já tinha visto esse vídeo já. Mas é engraçado. Eu já tinha visto. Eu já tinha visto. Ai, caralho. Dentro... Nossa. Ela achou que era pra tirar foto de um jantui. Olha aquela maminha. Mano, o mamilo pegou dentro do olho. Ela achou de carvalho lembra? Aquela lagarta do vídeo de incêndio, não tem? Caralho, parece igual aquelas gatas quando tem filhote, que tem um monte de mamilo. Finalmente, um protagonista inteligente de filme de terror. Mas isso daí é aqueles jogos, não é? Que tem lá fora. De ficar... Tem uns caras que vêm assassina. Você tem que se esconder. Pô, meu sonho é uma parada dessa. É escape ou alguma coisa. Ah. Ah. Caramba! Só deu mole, né? Ah. Caralho. Gente, olha, parabéns pra ele. Fica, 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 fica. Caraca. E esse tem o meu respeito. Puta que pariu. Mano, se eu participasse de uma parada dessa aí, que é tudo escuro, né? Aham. É tudo no escuro, assim. Se eu participasse de uma parada dessa daí, sabe o que eu faria? A ida tá lá, eu taparia esse olho aqui. Deixaria alguma coisa pra pôr nesse olho. Quando começasse que apagasse as luzes, eu fechava, abria esse e fechava esse. Porque esse olho já estaria adaptado ao escuro. E quando eu abrisse, ia dar pra enxergar no irmão. Enquanto todo mundo estaria se adaptando ao escuro, meu olho já estaria adaptado. Caralho. É, só que a gente tem o meu deve estar esse. É verdade. Raul também não confusa. Eu tenho cuca. Eu tenho cuca. Mas se eu quiser, a gente vai ser mais rápido de 25 anos. A gente vai ser mais rápido de 25 anos. A gente vai ser mais rápido de 25 anos. Ah, porra. Espero que você tenha gostado desse vídeo. 5 segundos. Ai. Não, não me não. Espero que você tenha 25 anos. Você sabe que esse é 5 anos. 5 anos, você gostou desse vídeo. Eu não vou ver. Eu não vou ver. Eu não vou ver. Eu vou ver. Eu cheguei pra virar. Um filme na cena só pra relaxar. Vizendo na night eu sou o coriga. Fiei a ponta só pra desenhar. Escrevi numa música eu sou tipo um band. Speed flow eu sou uma relaxante. Jentando a barriga tipo um anjante. Não sou bem, mas eu vou abrante. Eu não sei rico, mas procuro ser. Tem cast em cast e eu vim pra fazer. Eu vou rimando até a hora de ser tipo...